Bom, por volta de 16 horas nós recebemos uma ligação anônima informando que tinham tido 16 disparos aqui na rua Maria Angélica e que estaria um cidadão caído ao solo, né? Não sabiam ainda se estava vivo ou não. A viatura imediatamente deslocou aqui e deparou com o indivíduo já em óbito, né? Foi acionada a perícia, a perícia compareceu ao local, foi constatado 15 cápsulas, né? Foi recolhido 15 cápsulas, não dá para precisar quantos tiros que o cidadão foi alvejado uma vez que tem orifício de entrada e de saída, somente depois que fizer a autópsia que vai poder conseguir a perícia vai conseguir detectar quantos tiros que foram. A princípio ele tem 17 anos, né? Chama Lucas Luquenchuque dos Santos Ele vai fazer 18 anos no mês de abril, então pelo sistema nosso ISP a gente não conseguiu localizar nenhuma passagem dele, mas sabe-se que ele tem envolvimento com o tráfico de drogas inclusive com ele tinham 16 buchas de maconha e mais uma outra pasta base lá, uma certa quantidade de pasta base Ele já tinha sido abordado outras vezes com grande quantidade de dinheiro, mas não tinha nada contra ele até o momento, foi até a última abordagem que foi feita com ele, foi ele estava com essa quantidade de dinheiro e até o momento a gente não tem ainda informação sobre a autoria A gente imagina que o próprio autor foi quem acionou a polícia aí, né? Ligou para o 190, uma vez que o tanto de disparo que a gente verificou que houve aqui no local foi o mesmo que eles disseram que havia um ouvido, né? Então é muita coincidência, então a gente acredita que foi o próprio autor que acionou a polícia militar E aí E aí Obrigado.